Conseguir um emprego com carteira assinada é certamente uma das preocupações de muitos brasileiros. Na região do Araripe, polo do setor gesseiro, e que também está em franco crescimento por causa das obras da ferrovia transnordestina, a oferta de empregos vem crescendo a cada ano. Só em Araripina, uma das maiores cidades da região, em 2011, houve um crescimento de 10% da oferta de empregos formais. Mas dentro do universo das vagas oferecidas, existem algumas que dificilmente estão sendo preenchidas na região. De acordo com dados da Agência do Trabalho de Araripina, que atende as 10 cidades do sertão do Araripe, além de Parnamirim, desde o final de 2010, surgiram 43 vagas dos mais variados setores para deficientes físicos. No entanto, apenas duas foram preenchidas até agora, como explica a coordenadora da agência no município. A gente está achando difícil assim. Eu acho que seja questão de também qualificação, né? E talvez o benefício que muitos deficientes têm e não querem perder. Porque alguns que a gente encontrou, quando chegou na empresa, tinha benefício. Aí a empresa precisa assinar a carteira, ele não pode ficar trabalhando sem carteira assinada, o que já é exigência do Ministério do Trabalho, né? Aí a empresa não pode ficar com essas pessoas sem assinar a carteira. Aí ao passo que assina a carteira, o benefício será cortado. Uma das vagas foi preenchida por Leonildo, de 25 anos, que é deficiente auditivo e foi contratado como lavador de motos nessa loja. Para conversar com o Leonildo, estamos aqui com o Samuel, que é montador dessa empresa, e ele vai traduzir a nossa conversa. Leonildo, como é para você estar entrando no mercado de trabalho? Muito bom. Você captar as coisas facilmente. Aprende e... Estou gostando muito. Muito legal. Você pegar muita coisa, bastante. Consegui muitos amigos. Se Deus quiser, qualquer jeito, eu estou tirando minha moto também. E... Porque também está gostando muito, é um trabalho que existe muito esforço. Pergunte a ele se antes ele já teve outra experiência no mercado de trabalho, se ele já trabalhou antes. Estou perguntando se você trabalhou antes. Mas esse é o seu primeiro trabalho? Eu disse que não, mas que esse é o primeiro trabalho dele que está aprendendo muito aqui. E é o próprio Samuel que conta como tem sido a experiência de trabalhar com surdo-mudo. Para mim, a experiência é nova, porque na minha família existe um... Eu tenho um prêmio que também é surdo-mudo, e por isso que eu estou atrás de aprender mais sobre livros, para me entender. Sim, porque ele se torna até mais um exemplo, né, pra gente? Porque não é só porque a pessoa é deficiente que não pode arrumar emprego. Clama da vida, né? Então tem os deficientes que querem trabalhar e nunca tem oportunidade. Obrigado.